Vai, vai ver Não foi nessa intenção viver Essa grande solidão sofrer Faz o nosso coração doer E meu peito disse Preciso de amor, meu bem Sei que você também A gente brigou demais Agora chegou a paz Preciso de amor, meu bem Sei que você também A gente brigou demais Agora chegou a paz Vai, vai ver Quanto tempo se perdeu Confirmei no espelho meu Meu bem Que a beleza é só você E eu Você E eu E vai, vai ver Você já me prometeu Pela luz dos olhos teus Meu bem Nunca mais dizer adeus Preciso de amor, meu bem Sei que você também A gente brigou demais Agora chegou a paz Preciso de amor, meu bem Eu sei que você também Eu sei que você também A gente brigou demais Agora chegou a paz Preciso de amor, meu bem Eu sei que você também A gente brigou demais Agora chegou a paz Preciso de amor, meu bem Agora chegou a paz Eu sei que você também A gente brigou demais Agora chegou a paz Vai, vai ver Quanto tempo se perdeu Confirmei no espelho meu Meu bem Que a beleza é só você E eu Você E eu E vai, vai ver Você já me prometeu Pela luz dos olhos teus Meu bem Nunca mais dizer adeus Preciso de amor, meu bem Sei que você também A gente brigou demais Agora chegou a paz Preciso de amor, meu bem Vamos prestar uma homenagem A alguém que ajudou Muito exaltação, meu bem Eu sei que você também A gente brigou demais E eu sei que você também Agora chegou a paz Preciso de amor, meu bem Agora chegou a paz Preciso de amor, meu bem Sei que você também A gente brigou demais Para relaxing tv Mas paxe-se do amor Deixa acadesiv Deixa acadesiv Deixa academ Deixa acadesiv Você também Eu sei que você também Consegui do amor, meu bem Consegui com cê também Te vi Você também De mais Obrigado.